Essa é uma revisão de uma colmeia de jataí, uma caixa 15x15, um ninho. Aqui podemos notar a presença de mel, bastante mel, pólen e um disco maravilhoso que chegou em cima, chegou no topo. Aqui eu já coloquei uma melgueira, elas já começaram a puxar os potes ali em cima na melgueira. O que quero mostrar nesse vídeo é, quando vamos criar abelha jataí para a produção de mel, temos que observar isso aqui. Um ninho grande, forte, todo lacrado, com estoque de mel, pólen, própolis, bastante lamela. E aí com essas características colocamos a melgueira em cima. Tudo que produzir de mel ali em cima eu posso tirar, aqui não. Tem algumas indicações de tirar mel com seringa. Para quem quer produzir mel em uma determinada quantidade, não é aconselhável. Aqui não mexemos. Às vezes, somente às vezes, fazemos uma divisão. Como aqui eu posso observar a presença de realeiras de princesa. Então, daqui mais um tempo, talvez eu faça uma divisão. Mas é só isso. Eu não tiro mel, nem pólen, nem própolis daqui. Eu mantenho esse ninho sempre forte, sempre grande, dessa forma. Então, eu deixo comer em cima. Eu deixo quebrar um dia. Obrigada.